Ah, os doces, como eu adoro! Embora eu não possa comer tantos doces quanto eu gostaria pra não acabar com a minha saúde ou talvez acabar desenvolvendo diabetes. Falando em doces, nesse tutorial nós vamos modelar esse cupcake 3D gostosinho usando o ZBrush. Você ainda tem tempo de abrir o seu ZBrush caso você não tenha aberto ainda. Agora se você já abriu, que tal você dar um like nesse vídeo? Vamos nessa! Pra gente começar, eu estou no ZBrush aqui, 2022.0.3 o que não faz muita diferença porque o que eu vou mostrar aqui não tem nada muito novo. Então mesmo que você esteja em versões anteriores fique tranquilo, fique tranquila. Aqui do lado direito a gente vai começar por um objeto mais simples. Então você clica aqui em Simple Brush e aí você tem a opção de Cylinder 3D. Clicando nele é só você clicar e arrastar na tela pra criar o cilindro e pra começar a trabalhar nele é só clicar aqui na opção de Edit. Aí você já pode clicar e arrastar aqui na tela pra manipular esse objeto. O que a gente vai fazer é o seguinte vem aqui do lado direito e clica nessa opção de Line Fill Poly F e a gente consegue enxergar toda a estrutura de polígonos do objeto. Se você está olhando isso e pensando Nossa, professor, que loucura! Basicamente, todos os objetos 3D tem polígonos na superfície. E o que a gente vai fazer aqui é vir do lado direito na aba de Initialize e Initialize eu só vou mudar esse carinha aqui desse V Divide pra uns 16. O resto você pode deixar igual o meu aqui Size X, né? 100, esse aqui também 100 esse aqui também 100 esse aqui 0, 32, 16 e o resto exatamente como está. Na dúvida, pausa o vídeo e coloca as mesmas informações. Uma vez feito isso é hora de começar a manipular esse objeto. E pra manipulá-lo eu preciso clicar aqui neste Make Poly Mesh 3D onde esse objeto vai ser transformado em um outro objeto e agora eu consigo manipulá-lo. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte imagina que eu quero pegar toda essa borda dele e fazer uma coisa assim como se fosse um tipo de zig-zag claro que esse desenho ficou uma bela de uma porcaria mas é só pra você entender a ideia aqui desse zig-zag. Então o que eu vou fazer? Aqui eu queria poder mexer em um desses pontinhos por exemplo uma dessas linhas tipo essa e quando eu mexesse nessa e fizesse, sei lá empurrasse ela pra fora outras automaticamente que por exemplo essa, essa, essa também fizesse a mesma coisa fizesse isso. Então pra fazer isso na parte superior a gente vai vir aqui em transforme em transforme você vem aqui embaixo nesse active symmetry ou melhor activate activate symmetry e aí você clica aqui nesse R tira esse X e coloca só Y então ativa aqui activate symmetry coloca só Y e coloca só essa opção de R quando você faz isso se você ficar aqui em cima na opção de edit clicar aqui e escolher um outro brush por exemplo aqui uns que chamam com nossa aqui tem brush demais pressiona a tecla M pra gente conseguir enxergar os brushes que só começam com a letra M então a gente tem esse move por exemplo clica no move e o que acontece agora é que se você clicar em uma das pontinhas e mover você já consegue manipular outras como se fosse uma coisa meio radial a partir do meio vários conseguem se mexer o que acontece é que eu preciso que ele mexa com mais pontas então eu vou de novo lá em cima em transforme e nessa opção aqui de symmetry onde eu tenho esse radial count ao invés de 8 a gente vai colocar 16 mas por que 16 porque 16 é exatamente a mesma quantidade que a gente colocou de lados quando a gente veio aqui na opção de initialize quando a gente criou o cilindro então se você vira em qualquer uma das pontas e mover a gente consegue já fazer isso só que aqui vai ser meio maluco porque eu vou precisar mexer não só nessa ponta mas nessa também eu preciso fazer com que tudo isso aqui fique dessa forma então a gente vai visualizar o objeto de cima fica bem de cima dele mesmo e aí você vai segurar a tecla control e a tecla alt clicar e arrastar numa área vazia aqui e pegar uma dessas pontas quando eu digo uma das pontinhas é isso aqui a gente tem essas linhas e essas linhas se conectam com essa linha então eu chamo isso aqui de ponta certo? e o que você vai fazer? uma vez que você segurou o control e alt e arrastou vem aqui em cima na opção de move e usa essa seta azul para você poder puxar quando você faz isso está vendo? a gente vai mexer com várias dessas pontas só que na seta aqui é meio maluco a gente pode vir por esse quadradinho amarelo se você clicar e arrastar ele já consegue fazer isso que é exatamente o que a gente quer só que a parada é tão louca que eu queria fazer isso nas bordas mas eu não queria fazer em cima e embaixo então eu vou dar um control z e você vai clicar nesse quadradinho aqui que a gente tem verde conforme você clica e arrasta ele vai fazer exatamente onde a gente não quer mas se você continuar clicando e arrastando e pressionar a tecla Alt ele vai fazer só nos lados que não são o lado Y no caso o eixo Y o eixo Y se você não sabe é a parte de cima e de baixo então clicando e arrastando segurando Alt ele faz o eixo X e o eixo Z mas não faz o eixo Y e é exatamente isso que a gente está querendo aqui como a gente já fez essa distorção inicial você não precisa mais dessa opção de Line Fill Poly F então a gente pode vir e continuar essas modificações aqui eu vou fazer o seguinte eu vou vir nessa aba de Deformation só um detalhe a parte mais difícil e mais chata era essa que a gente acabou de fazer porque eu sei que isso aqui é meio chatinho que eu te mostrei mas relaxa era a parte mais chata agora já fica mais interessante então vem aqui em Deformation em Deformation tem algumas opções como por exemplo essa que se chama cadê o bendito aqui Squeeze se você ver no Squeeze clicar e arrastar para a direita ele vai inflar o objeto se você arrastar para a esquerda ele vai afundar o objeto ali no meio o que acontece é que você vai perceber que está um negócio meio estranho aqui não está por igual então o que eu vou fazer é segurar a tecla Ctrl e arrastar aqui do lado de fora porque quando eu segurei Ctrl e Alt eu criei uma máscara que selecionou umas coisas isoladas e aí eu fiz aquela manipulação para criar essas pontas porque eu isolei umas pontas se eu continuasse do jeito que estava essas opções que a gente mexeu aqui dariam um resultado tipo esse que não fica muito legal então aqui alguma vez que a gente tirou a máscara segurando o Ctrl e arrastando em uma área vazia agora sim a gente pode ir no Squeeze e agora sim ele infla ou contrai um objeto de uma forma que faz mais sentido o que eu vou fazer é arrastar aqui até uns menos 30 mais ou menos menos 30 acho que é muito uns menos 10 menos 10 menos 12 então ele já dá essa fofada aqui no meio já fica mais amassadinho e aí o que a gente vai fazer é mudar também essa opção de Taper o Taper se você vir aqui do lado você vai ver que a gente tem XYZ nossa que loucura é essa professor são os eixos que ele vai mexer no objeto todo objeto 3D vai ter os lados vai ter a parte de cima e de baixo e a parte da profundidade então nesse Taper tira o X clicando nele é meio difícil isso aqui porque esse botão é tão pequeno mas se você clicar no X para tirar ele clica no Z para tirar ele e ativa o Y ao usar o Taper ele consegue deixar maior ou menor a base do objeto então aqui deixa eu só visualizar ele direito e agora sim no Taper a gente vai colocar um valor pode ser uns aqui pode ser uns menos 30 só para ele ficar um pouquinho maior na parte de cima então esse aqui vai ser como se fosse aquela área específica por onde vai ficar o nosso bolinho aqui do cupcake agora só um detalhe muito importante se o que eu fiz aqui pareceu meio complexo você fala nossa professor isso aqui é muito mais difícil do que eu imaginei o que você faz? clica do lado direito aí no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush porque lá eu explico as coisas mais básicas como você percebeu que eu não estou explicando aqui porque aqui o foco não é esse mas assiste lá depois você volta se você quiser é claro se você não quiser também não tem problema do lado direito eu vou clicar em Subtool e nesse Subtool eu vou clicar na opção de Insert e eu vou inserir essa esfera 3D quando você coloca um objeto a gente não consegue enxergar porque esse objeto está aqui dentro desse outro então para fazer isso ou melhor para vê-lo você pode vir com a ferramenta aqui de movimentação que é o nosso gizmo arrasta essa seta verde para cima até a gente enxergar o objeto o que eu vou fazer é clicar aqui e arrastar nesse quadrado amarelo até ele ficar um pouquinho mais largo e por esse quadrado verde eu vou amassar um pouquinho e por essa seta verde a gente pode até descer um pouco mais eu posso até aumentar um pouco mais o tamanho dele até ele chegar quase nessas pontinhas então esse aqui vai ser como se fosse o nosso bolinho eu vou só jogar um pouquinho mais para baixo legal eu sei que você vai dizer nossa professor isso aqui está muito estranho porque a gente está enxergando o bolinho passando aqui por essa parte então calma a gente vai resolver isso o que a gente vai fazer aqui em cima eu vou de novo em transform e eu vou ativar aquelas mesmas coisas que a gente fez antes activate symmetry eu vou tirar o x vou colocar o y e nesse r aqui no r que a gente ativa coloca o radial count em 16 porque são 16 lados que a gente puxou aqui no começo não esqueça esse famoso número 16 aqui do lado usando a opção de draw eu vou escolher um brush e aí eu vou pressionar M e eu vou no brush pode ser esse move topological e aí você pode vir aqui na parte de cima e aumentar um pouco o tamanho do seu brush do seu pincel tipo uns acho que uns 200 e pouco mais ou menos e você vai clicar mais ou menos nessa área qualquer uma dessas áreas aqui que passou de onde devia então você empurra para dentro para como se ele fosse ficar dentro do recipiente a outra você pode puxar um pouco para fora e a do meio se tiver muito grande o seu pincel muda ali draw size para um pouquinho menos tipo isso então a minha ideia aqui é dar a impressão de que o bolinho foi formado nessa embalagem e ele pegou um pouco desse formato se você aumentar um pouquinho mais o tamanho do seu brush você pode até empurrar um pouco aqui a parte de cima se marcar muito você pode segurar o shift e passar aqui em cima só para ele suavizar um pouco está vendo eu não quero que ele fique aquela bolinha na parte de cima geralmente quando a gente tem os bolos e eles assam eles não ficam uma barrigona em cima os lados acabam meio que inflando também então está aí a gente já fez o nosso bolinho que vai ficar na parte de dentro o mais gostoso que recheio será que ele tem continuando eu vou criar um outro objeto então para isso vai do lado direito aqui nessa aba de tool e aqui eu não vou adicionar um objeto igual a gente fez com essa bolinha mas por que você não vai fazer isso porque eu preciso criar um objeto que eu possa modificar a estrutura base dele então ao invés disso você vai clicar aqui nesse quadrado maior não importa que desenho tem aqui só clica e você vai colocar esse helix 3D que é esse espiral como se fosse uma mola desce aqui do lado direito vai em initialize onde a gente consegue mudar algumas características base dele e aqui eu vou mudar esse coverage pode ser um valor 4 acho que 4 está bom porque eu não preciso que ele fique girando quanto mais coverage mais ele gira 4 acho que já está bom a minha ideia aqui é fazer com que esse objeto seja parecido com aquela superfície que a gente tem nossa que desenho está horrível mas é tipo um espiralzinho onde a cereja fica em cima então aqui é como se fosse um tipo de chantilly que a gente vai fazer e a gente vai usar essa parada para fazer isso por mais que seja um negócio que você vai dizer nossa professor isso parece muito complicado não é complicado não se liga é facinho do lado direito aqui a gente mudou o coverage eu vou mudar esse radius então clica aqui em radius quando você clica você tem essa bolinha no meio eu vou ela aqui controla o quanto de tamanho ele vai ter no meio eu não quero que o meio seja maior eu quero que a base seja maior então eu vou clicar nessa bolinha aqui e arrastar para o lado para eliminá-la e essa bolinha da direita a gente pode subir o máximo que dá e essa bolinha talvez da esquerda você desce então mais ou menos isso aqui uma vez que a gente mexeu nesse profile você pode vir aqui e clicar em close aí ele fecha a gente mudou não estamos tirando o que a gente fez a gente só fechou esse painelzinho porque tem muita coisa aqui eu vou mudar esse offset também o offset quando você clica e arrasta você consegue dizer o quanto de distância os elementos vão ter então aqui a gente pode deixar ele um pouquinho mais amassado tipo isso para não ficar tão esticadão ali porque se fosse um chantilly em cima do objeto ele não ficaria tão longe uns dos outros então mais ou menos isso aí e além disso nós temos cadê o outro esse aqui que é o primeiro aqui o profile então clica em cima de profile onde você pode vir e o profile ele é meio difícil de explicar mas imagina que você tem toda essa parte aqui que é o giro do objeto imagina que você pode vir aqui e fazer umas oscilações ao longo desse giro dele é tipo isso eu sei que é difícil de explicar então vamos mexer aqui você pode clicar está vendo e puxar um pouco ele começa a criar oscilações ao longo desse giro todo desse objetinho então aqui é só você ir clicando nessas linhas e fazer um zig zag bem de leve não precisa ser uma coisa exatamente igual ao meu não só para ter um zig zag e fazer ali uma variação porque geralmente quando você tem esses objetinhos essas caudas esses chantilly eles não são perfeitos eles tem uma variação porque aquele negócio que faz aquele para fazer o chantilly ele não deixa bem redondinho tem umas variações então aqui eu acho que está legal a gente pode seguir nessa linha só está faltando fazer algumas modificações então para isso vem aqui do lado direito clica em make polymesh 3D onde a gente consegue modificar o objeto fica nessa opção de draw e muda o pincel aqui a gente pode continuar naquele que a gente estava lá que é o move topological e eu vou fazer só algumas variações mudando o tamanho do brush bagunçando para ele ficar meio oscilando aqui eu estou visualizando de cima você pode ir em qualquer ângulo que você quiser não quero de baixo eu prefiro aqui beleza não tem problema vai no ângulo que você quiser só para a gente não deixar ele retinho porque como é uma parada que geralmente é manual feito isso aqui não vai ficar perfeito visualizando de lado a gente pode variar talvez essas opções aqui também vai girando e vai bagunçando um pouquinho não precisa bagunçar tanto assim também mas só um pouquinho para não ficar aquela coisa perfeitinha que a ideia é ser uma coisa meio artesanal meio rústica eu acho que aqui já está bom o que eu vou fazer eu vou inserir esse objeto lá no nosso cupcake então aqui do lado direito você vai perceber que cada quadradinho desse é um objeto que a gente tem eu vou clicar nesse aqui PM3D blá 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 que é o nosso cupcake e aí então eu volto a trabalhar nele o que eu vou fazer do lado direito vai em subtool e eu vou inserir aquele objeto que a gente acabou de fazer que foi aquele espiral maluco que está meio zoado ainda mas calma que a gente vai resolver então aqui eu vou colocar a opção de insert insert a gente tem os de cima que são os mais rápidos e você tem uma lista aqui embaixo geralmente o último é o que a gente estava mexendo como por exemplo esse PM3D Helix 3D 1 não dá para enxergar porque se acertou porque está dentro desse objeto a gente não consegue ver então vem aqui com o gizmo no move e você pode usar essa seta verde para subir um pouco pelo quadrado amarelo a gente pode até aumentar um pouco mais continuar subindo deixa de um tamanho que fique mais ou menos a largura do objeto acho que mais ou menos isso e agora é a hora da gente fazer uma pequena baguncinha eu vou mudar o meu brush aqui na esquerda eu vou colocar um que começa com I e esse I é um que se chama cadê aqui ó inflate esse inflate serve para inchar o objeto então você pode ir clicando e passando ele vai deixar algumas áreas um pouquinho mais grossas só ir girando e passando no objetinho não passa muito numa área para ficar essa coisa meio grota a não ser que você queira mas tenta manter um pouquinho de proporção aqui só para ele inflar e preencher esses espaços que estão aparecendo um buraco está vendo mais ou menos isso algumas áreas vão ficar meio que não encostando no bolinho então você muda o brush para aquele brush de move topological e a gente pode vir e só puxar um pouco algumas partes vai girando e vai encostando um pouco mais no bolinho para dar a impressão que está sobre a superfície aí eu sei que você vai dizer nossa mas essa ponta está estranha e essa aqui também então o que você faz segura a tecla shift e dá uns toquezinhos só para ele diminuir o começo e o final de leve se você quiser diminuir o tamanho do brush também só para não afetar muito e aí você continua usando o brush é ótimo o brush move topological aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar esse para dentro e esse aqui a gente puxa para fora e talvez um pouquinho descer está vendo então ele meio que passa por cima aqui do início aqui no final na parte de cima não vai fazer tanta diferença porque a gente vai colocar uma cereja vem na parte de cima então se ficou esse biquinho aqui na parte de cima não tem problema relaxa agora para ficar um pouco mais fácil é perceber que a gente está enxergando todos os polígonos aqui então seria bacana dar uma suavizada para suavizar é só você pressionar a tecla D de dado e aí você pode clicar aqui em always yes e aí ele dá uma suavizadinha se mesmo assim você fala não gostei eu ainda estou enxergando uns polígonos vem do lado direito aqui a gente tem uma aba que se chama geometry que é essa aqui o ZBrush é meio louco quando você clica nos negócios ele aumenta o painel aqui do nada mas aqui você tem geometry onde você tem esse dynamic subdiv isso aqui clicando nesse dynamic é a mesma coisa de pressionar a tecla D porque ele suaviza a superfície e aqui você tem smooth está no 2 se você colocar 3 4 ele vai suavizando cada vez mais eu não aconselho você colocar muito porque pode ser que fique um pouco pesado eu acho que do jeito que está aqui já está bom agora é hora de colocar a cereja é bem facinho vem do lado direito em sub to clica lá em insert e aí você coloca um sphere uma esfera 3D que eu vou mover lá para cima com o gizmo pode ser mais ou menos isso aqui só que eu não queria que ela fosse redondinha perfeita as cerejas não são assim geralmente a cereja ela é um pouquinho maior em cima não é exatamente isso que eu estou fazendo aqui está parecendo o símbolo do super homem mas você entendeu aqui é um pouquinho maior do que na parte de baixo então vem do lado direito vai em deformation e em deformation você tem uma opção aqui embaixo que se chama gravity se você arrastar para a direita ele pega os lados todos e desce se você arrastar para a esquerda ele sobe então eu vou jogar um pouquinho para a esquerda olha só então fica uma forma um pouco melhor eu vou descer aqui talvez amassar um pouquinho e acho que aqui não está aparecendo muito do meio então visualizando de cima eu vou jogar um pouquinho mais para cá eu sei que não é o meio mas só para aparecer tem essa nossa que trava a língua esta cereja agora sim eu falei direito meu Deus vou fazer a última coisa aqui você pode parar aqui porque aqui eu acho que já está legal já tem o cupcake tem a embalagem dele tem outras coisas mas eu vou colocar só aquele cabinho da cereja que aparece bem na parte de cima sabe um negocinho assim tipo isso eu sei que é quase nada mas eu estou a fim de fazer eu acho que vai ficar legal e eu espero que você me acompanhe vem aqui em Subtune clica lá em Insert e a gente vai colocar um Cylinder 3D eu estou indo só um pouquinho mais rápido porque você já viu todo esse processo antes então cria um cilindro eu vou jogar ele um pouco para cima aqui para a gente enxergar eu vou diminuir pelo quadrado amarelo e vou aumentar pelo quadrado aqui verde aqui ele está meio grosso ainda então a gente vai ter que diminuir um pouco mais mas por enquanto serve depois a gente muda isso vem do lado direito na aba de Deformation em Deformation a gente vai mudar aqui o Taper então nesse Taper eu vou tirar o X o Z e vou deixar só o Y e aí jogando para a direita a gente diminui a ponta jogando para cá a gente aumenta eu vou aumentar um pouquinho jogando para a esquerda e aqui em cima você tem um tal de Polish quando você clicar aparece o nome de uma pessoa ei Polish tudo bem essa piada foi horrível clicando e arrastando ele sua visa a superfície do objeto tanto em cima quanto embaixo eu acho que aqui fica legal por último eu vou dar só uma curvada aqui antes de ajustar ele direito então para isso ativa o gizmo clica nessa engrenagem que tem aqui nesses ícones todos e você pode colocar esse Bend Curve esse Bend Curve cria bolinhas na ponta e no final onde você pode manipular só que se você clicar aqui neste cubo nesse triângulo nesse negócio aqui e arrastar para cima ele vai criando mais bolinhas que te dão controle então eu vou arrastar só um pouquinho vai aparecer essa aqui no meio eu vou puxar essa da ponta para cá e a do meio eu vou deixar mais ou menos isso se mesmo vocês falarem não, eu quero mais pontos de controle então clica aqui e arrasta e puxa no sentido para deixar ele mais longo um pouquinho daí você cria mais duas bolinhas onde você pode manipular aqui eu já controlei o quanto eu quero que ele fique assim eu vou virar um pouquinho de lado talvez um pouco de cima e só jogar um pouco para o lado para ele ficar meio tortinho porque não vai ficar perfeito feito isso ativa de novo aqui o nosso gizmo eu vou diminuir um pouquinho aqui pelo quadradinho amarelo e pela seta verde eu vou posicionar em cima mais ou menos em cima aqui da cerejinha se mesmo assim você falar nossa, está muito grande vai no gizmo de novo aí diminui e se você falar nossa, está muito grossa o que você faz? vai na aba aqui que a gente tem Deformation e você tem uma aqui que é o Inflate Balloon você pode arrastar para ele ficar mais inchado ou jogar para a esquerda para ele ficar um pouquinho mais fino acho que aqui está bom e aí eu posso pressionar estou falando tudo errado posso pressionar a tecla D para dar uma suavizada e está aí nosso cupcake que maravilhoso suculeto não vejo a hora de dar uma dentada nele mas eu não vou fazer isso só mais uma coisa que eu acho que pode ser interessante aqui é o seguinte se você vir aqui em cima na opção de Z Plug for lá em Transpose Master e clicar aqui em T Pose Mesh ele vai carregar esses objetos de uma maneira que você consegue manipular tudo então eu posso vir aqui nos brushes e colocar um brush tipo esse Movie e aí eu vou deixar ele num tamanhozinho razoável e aí eu posso manipular o objeto só para criar umas distorções porque não ia ficar certinho certinho então eu posso amassar um pouco talvez umas partes pelo cantinho aqui e uma vez que eu terminei isso vou lá em cima em Z Plug de novo aqui em Transpose Master e em vez de T Pose Mesh a gente vai clicar em T Pose Submit então ele vai recarregar os objetos com essas modificações basicamente isso aqui é uma maneira de você manipular os objetos de uma maneira geral sem você ter que vir e manipular essa base depois o bolo depois essa cobertura e outras coisas eu acho que aqui já está ótimo mas antes de você ir embora tem um outro tutorial que eu já fiz de como modelar um lápis 3D é bem legal porque a gente vai ver como colorir esse lápis que é um conceito que você pode usar de repente para colorir também este cupcake porque eu não vou mostrar como é que colore aqui porque esse tutorial já ficou longo demais mas assiste lá para você entender como colorir um objeto vai valer muito a pena conhecimento é poder e você pode ter muito poder agora o link do melhor curso de ZBrush que você pode estudar na sua vida está na descrição do vídeo aí embaixo agora é o momento de aprender o ZBrush para valer isso tanto para você que já tem alguns conhecimentos sobre ele mas também se você não sabe nem como abrir o programa se prepare para o conhecimento eu admito que logo de cara o ZBrush pode parecer meio complicado é por isso que nesse curso você vai aprender com calma tudo o que é essencial como interface seleções máscaras edge loops polygroups deformadores dynamesh e ainda muitos outros recursos que vão te mostrar todo o potencial do ZBrush e te dar autonomia para desenvolver a sua maneira de criar as suas modelagens agora o mais legal é que durante o curso ainda vamos desenvolver projetos diferentes para colocar todos os conhecimentos em prática cada um deles usando técnicas e dicas diferentes e claro também vamos fazer esse personagem do começo até o final curtiu né? não é hora de pensar duas vezes é hora de clicar no link na descrição do vídeo e começar os seus estudos vai com tudo e a propósito você ainda pode assistir outros tutoriais do ZBrush aqui no canal como? se você não sabe é muito fácil é só você clicar aqui do lado para assistir um desses dois vídeos um deles está incrível mas você só vai saber qual que está incrível quando você clicar em pelo menos um deles por outro lado eu vou ficando por aqui tchau